Eu posso, eu posso, eu vou fazer só mostrar minhas semanas de trabalho, porque foi por isso que eu fui mandado embora, tá bom. Dona Sônia, depois a gente precisa conversar. Tá bom, doutor. Eu nem sei se ele tem talento, tô fazendo isso por amizade, mas o menino é folgado. Cara, desculpa. Tá bom? O menino é folgado, só deixei ele tomar gin porque o pai dele falou que ele relaxa na entrevista tomando gin. Mas assim, tem cara de folgado, meio merdeiro, que vai perder tudo, vai falir tudo da empresa do pai dele. Ixi. Que gayzinho. Depois eu converso com a senhora. Meu Deus. Desculpa. Cara, aqui ó. Eu não entendo muito essa semana de vocês. Quinta e volta da viagem. Legal. Acho muito top. Meio dia. Já tá errado. Aí, beleza. Terça, quarta, quinta. Vamos mudar um pouco? Desculpa. Vou fazer meu planejamento que eu mostrei pra ele. Inclusive, é uma coisa que eu quero já chegar mudando aqui na sua empresa. Porque se a gente vem pra mostrar mesmo um trabalho... Nossa senhora, eu que tenho que limpar mesmo? Não tem uma pessoa pra fazer isso por mim. Muito bom. Eu vou apagar um pouco aqui pra você entender como é que funciona. Eu vou deixar mais ou menos essa última parte, tá? PJzinho. Tá uma boa. Eu falei pra você não me chamar no diminutivo. Você me chamou de menzinho, agora PJzinho. PJ. Você quer ver? Quer que eu mostre o meu PJ pra você? Nossa senhora. Eu arrepiei aqui. Cara, não. Não queria atrapalhar aqui, ó. Eu vou mandar aqui, ó. Você tá me dando sugestões antes de eu perguntar? Não, isso aqui... Você faz isso com seu pai, não? Sim. Tá achando que eu sou seu pai? Não. Então... O que é que você vai mudar aí? É não, aqui... Não é mudar, é Monday. Monday is the new Friday. Ah, tá. Isso aí... Isso aí já estava aqui. Você tá mudando? Você nem sabia o que eu ia te perguntar. Segunda é a nova sexta. Aí tem... Não sei. Eu fui mexendo assim, mais ou menos, no que a gente tinha pra organizar. Obrigado. Agora vamos ver. Vamos ver aqui como é que ficou. Bom, ficou assim, gente. Deixa eu organizar isso aqui. Vamos mostrar pra câmera aqui. Cuidado com o meu gin. Você vai me explicar isso em um minuto. Uhum. Vamos lá agora, pra câmera aqui. Dá pra ler isso aqui? Dá pra ler muito. Então vamos lá. Tá nessa câmera aqui? Ótimo. Segunda, a gente troca porque Monday is the new Friday. Friday é sexta. Então segunda é a nova sexta. A nova sexta. Isso, perfeito. Então a gente não vai. Como é que é? Não vai na segunda-feira? Não vai. Não vai trabalhar? Não vai trabalhar, não. Aí vai na sexta trabalhar e não vai na segunda. Não, não. Segunda é a nova sexta. Sexta a gente já não ia, então a gente já não vai. Então vai lá. Então, beleza. As terças tristes é a super terça pra uns que eu não sei. Terças tristes. Então, meu, beleza. Você vai lá. Meu, já tem que chegar meio que na hora do pregão. 10, 10 e 15. Pesado. Tá. Pega umas 2, 3 horinhas de almoço na terça e vai embora. 2, 3 horinhas pra dar uma relaxada também. Eu já entendi. Eu já entendi. Não, senão não dá pra ir no beat, meu. O beat venceu. Beat depois. O, 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 o... Não, não. Depois é muito claro. Depois o beat. Agora vamos lá. Mas que pensamento, gente. Aí vai terças tristes. Beleza, acabou. Aí quartas de finais de semana. Que aí meio-dia acaba. Aí quinta já. Quinta da Barô, né? Tô na Baronesa. Então... Você tem casa lá aqui da Baronesa? É uma. Tem Boa Vista, Baronesa. A gente tá surfando na grama. Então tem essa pegada, né? Trabalhar de quinta é ganância ou ambição. Não dá. Tá bom. Ah, tem os caras que falam aqui. Ah, sexta-feira, meio-dia, quem fez, fez. Tá bom. Querido, coloca no lugar. Você chegou só confundindo a amizade que eu tenho com seu pai. Você... Dona Sônia. Sim, doutor. Ele quer trabalhar aqui nesse programa de Treini porque ele tem casa na Baronesa. Uma das casas que ele tem na Boa Vista. Ele não precisa trabalhar aqui. Um, trochęNY. Ele tem alguma coisa que eu tenho com ela.